Isso também. Sofia, conseguiu entrar? Não, né? Não, né? Não, mas é porque ela tá pedindo pra entrar. Não é problema de falar. O problema é que ela não conseguiu entrar. Aí, aparece, já aceitei. Ela não consegue entrar. Se der um número, Isabela, que não tem raiz exata, pode deixar dentro da raiz, tá? Não precisa calcular, não. Ou, se der pra decompor, decompõe. Se não der, deixa só na raiz normal. Conseguiram a primeira? O que eu tenho que fazer, então, na primeira? É só teoremas de Pitágoras, né? O AB, que é esse pequenininho aqui, todo mundo conseguiu fazer? Deu quanto? Quem conseguiu fazer esse daqui pra me falar? Que é esse menorzinho aqui? Aqui embaixo vale 3, aqui vale 1, né? Conseguiram? Todo mundo tá conseguindo? Se tá conseguindo, eu espero. Aí, depois eu falo. E aí, depois eu falo. E aí, depois eu falo. Ok, gente? Estou aqui. Precisa só falar. Só chamar. Só chamar. Conseguiu, Larissa? Não, pronto. Olha o WhatsApp. Não? Conseguiu? Não? Mandei mensagem para a senhora no privado. Teorema de Pitágoras, Larissa? Cada um deles você vai usar teorema de Pitágoras. Olha lá. Eu mandei a foto dos triângulos lá, não mandei? Mandou. Então, gente, é só utilizar teorema de Pitágoras. Espera aí que eu abri um negócio errado aqui, ui? Ok, ó. Teorema de Pitágoras, Larissa, ó. Terminei, Prô, terminei. Eu não tenho esse triângulo aqui, Larissa, ó? Larissa? Então, quais são as medidas que eu tenho desse triângulo? 3 e 1, não é? Aqui é 3, aqui é 1. Então, quem que é a hipotenusa? Você não sabe. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Calcule esse valor aqui. Certo? Aí, depois tem esse outro triângulo aqui, ó. O AC, que na verdade é a letra C, o último. Você tem esses dois valores. Consegue descobrir a hipotenusa. E aqui também. Todos eles é só descobrir a hipotenusa. Entendi, entendi. Espera aí, Calma. Vou olhar aqui. Ok, a primeira. Ok. A letra C tá errada, Calma. Eu acho que você somou errado. Não dá esse valor aí, não. Dá uma conferida na sua soma. Ó, a primeira coloquei aqui na tela, ó. A B é 3 ao quadrado, que é 9. 1 ao quadrado, que é 1. 9 mais 1, 10. Então, raiz quadrada de 10. Ou eu posso colocar X, igual eu coloquei aqui. Ou pode colocar a distância, que é o que ele quer. Que é aquele Dzinho. Distância de A, B. Não é isso? Ó, essa é a resposta. Distância de A, B, raiz quadrada de 10. D minúsculo. Certo? Quanto que deu a letra B, então? Ó, distância. Vou colocar aqui embaixo. Distância, Dzinho. Distância de C, D. Deu 5. Todos conseguiram? 5? Ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 25, 5. Ok? E a última? Distância de... Vou mudar aqui também. Para verificar, vou colocar distância. Distância de A, C. De A, C. Deu 3 raiz de 5, certo? Porque deu 45, não tem raiz quadrada exata de 45, posso decompor. Decompondo 3 raiz quadrada de 5, acertaram? Sim? Sim? Sim, professor, acertei A e A, B. Só errei assim. Por causa da raiz. Só na decomposição? Você errou? Aham. Ok? Alguém com dúvida ainda? Raiz quadrada de 10, Larissa. Eu não vi isso, hein, Larissa? Ô, Prô, me mostra A de novo, por favor. Eu errei. Hein, Larissa? Eu não vi isso, hein, Larissa? Essa raiz quadrada de 10 aí, hein? Ah, tá. Pronto, pronto. Eu não vi isso. Não vou nem falar o que eu vi aqui. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Raiz quadrada de 10 não tem, é raiz quadrada de 10. E não adianta decompor, porque 10 é 2 vezes 5, não vai resolver nada. Então, não tem decomposição, é só raiz quadrada de 10 mesmo. Posso mudar pra outra? B e C, ó. Então, tá. Tranquilo, essa? Aí, aqui, essa daqui da geometria do táxi, eu não vou ficar lendo tudo, não. Ele só fala lá que geometria euclidiana é a geometria baseada nos estudos de Euclid e de Alexandria. Euclid realizou um estudo mais aprofundado dos conteúdos, que haviam sido estudados até então, e os organizou em uma obra conhecida como Os Elementos. Aí, lá na página 34, também, é toda a leitura que ele fala lá, que, na verdade, é um trajeto, né? Pra mostrar como que ele fez, olha lá, formou um triângulo retângulo e calculou por teorema de Pitágoras, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que deu 25, raiz quadrada de 25 igual a 5, ok? Lá na 34. Nós vamos lá para a página 35. Primeiro, vocês vão escrever as coordenadas dos pontos localizados no plano cartesiano. Então, você vai colocar lá no quadro, lá embaixo. Ponto A, A maiúsculo, e a coordenada entre parênteses. Então, A, o que eu tenho que olhar primeiro? O eixo do? Qual é o eixo que eu olho primeiro? X. Isso, então é isso que vocês vão fazer. Vamos fazer assim, ó. Letra A, maiúscula, abre parênteses. O X, ele está onde? O A? Menos 6. Menos 6. E no Y, onde ele está? 3. Exatamente. É isso que vocês vão fazer com todos. A, B, C, D, E e F. Entre parênteses. E... Está lá. Só coloquei o primeiro como exemplo. Menos 6 e 3. Aí faz com todos os outros. Agora que terminarem, me avisem, tá? Porque esse é bem tranquilinho, né? E aí... E aí... Pronto. Pronto. Tá bá, þú spyr en á. Já deu tempo, né? Oi? Vamos lá então, ó, já deu tempo. Então aqui, ó, o ponto A, menos 6 e 3, correto? Vou até aumentar aqui a fonte. O ponto B, 7 e 6. Ponto C, 5 e 0. D, 13 e menos 2. E, 0 e menos 3. E o F, menos 4 e menos 4. Ok? Acertaram? Ok. Sim? Ai, ai, ai. Você espera só um pouquinho que minha campanha está tocando, não tem ninguém aqui para atender. Só um minutinho. Vai pensando na número 2. Oi? No, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Obrigado. Voltei. Pronto? Pensaram na 2? Quem conseguiu pensar aí nessa número 2 aí? Hein, nono ano? Povo quieto, estão tudo aí, sumiram. A 2 tá lá, ó. Questão de Enem e é bem tranquilo, hein? Questão de oitavo ano. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira herdeira e organizada. Foi feito um experimento com duas formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As duas formigas partiram juntas do ponto de origem. Lembrando que o ponto de origem é lá o 00, né? Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito. Então, o que é horizontalmente para o lado direito? Horizontal. Vou até colocar aqui, ó, o desenho. Ó, horizontalmente para a direita. Peraí que eu vou mudar essa cor aqui que não dá nem pra ver, né? Dá pra ver de boa, procura. Dá pra ver de boa? Dá. Só que não, né? É o preto agora aqui, ó. Horizontalmente para a direita, certo? Aí depois a outra foi o quê? Para cima, não é isso? Não é isso? Aqui, ó, vai ficar um plano cartesiano aqui. Para cima. Dá pra falar que você tá vendo de boa também esse contorno aí, Vinícius. É certo, só dá pra ver de boa. É impossível. Alguém não conseguir ver esse azul. Então, olha lá, ó. Horizontalmente. Dá pra ver. Para a direita e a outra para cima, né? Aí, quanto que ela andou, ó. Direito, ela andou 4 km por hora. E acima, ela andou 3 km por hora. Então, olha lá, ó. Coloquei lá. A formiga 1, 4 km por hora. Então, em 2 horas, ela andou quanto? 8 km, certo? 4 km em cada hora. Então, ó, formiga 1, 4 km em 2 horas, 8. Formiga 2, 3 km em 2 horas, 6. Então, qual que é a coordenada da primeira? Primeiro, sempre o eixo x, 8 e 0. E a outra, ó, se ele está no eixo y, significa que o x é 0, 0 e 6. Então, qual que é a alternativa correta? Ah. Eu quero que vocês coloquem alguma coisa aí, hein? Não é só pra marcar x, não. Ou coloca aí esse que eu coloquei, ó. 4 km por hora. Aí, coloca, então, em 2 horas, ela andou 8 km. A outra, 3. Mesmo que não queira fazer esse desenho. Ou faça o desenho e coloque igual eu coloquei aí. Só pra vocês entenderem. Fala. Vou fazer. Vou deixar um coração, tá? Mas fala que não é pra desenhar nada em banco. Não, senhor Vinícius. Alguma coisa sobre a matéria, né, Bonito? Ah, tá. O garreio é uma dada de um coração, peraí. Quem queria me perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tipo, eu não podia fazer também, tipo, pegar o 4, aí você pega o 2 horas, aí faz 4 vezes 2. Aí, no 3, você pega o 3 e multiplica por 2. Sim, mas aí você tem que saber as coordenadas, né? Não pode esquecer que uma está no eixo x, a outra no eixo y. Mas poderia fazer, sem problema. Tá bom. Aí, terminando, vamos para a página 36. Quando terminarem aí, bora lá. Nós estamos muito adiantados, né, professora? Nós estamos no normal. Não estamos adiantados nem atrasados, né? Vocês viram que a Kézia colocou que nós vamos ter um recesso, né? Viram? Sim, é férias. Não, não vi. É quando, Prô? A partir do dia 11. Dia 11 do 7 a 26 do 7. Ela colocou no grupo. Oi, tem alguém me chamando? Sim. Pronto, gente. Posso começar a 36? Oi. Então, vamos lá, então. Calcule a distância entre os pontos dados. Como que eu começo a calcular essas distâncias? Quem pode me dizer? O que eu tenho que fazer para calcular essas distâncias aí? Eu tenho lá A e... Eu tenho lá A vale 5 e 2 e o B vale 1 e 3. Qual que é o primeiro passo para eu poder calcular a distância entre os pontos? Pronto? Pronto? Quem está copiando o KPC? Pode. Qual que é o primeiro passo, Nono Ano? O que eu faço primeiro? O ponto A é 5 e 2. E o B é o quê? 1 e 3. O que eu tenho que fazer, então? Quais são os valores de X que eu tenho? Presta atenção que esse é o conteúdo da nossa avaliação. Quais são os valores que eu tenho de X? 5 e 1. Então, é o que eu vou fazer primeiro, ó. 5 e 1. Quanto que é 5 menos 1? 4. E depois eu vou fazer o 2 e o 3. Lembrando sempre que primeiro sempre o maior valor. O que é maior? 5. 5 menos 1 igual a 4. E no outro? Como que eu vou fazer? 1. 3, que é sempre o maior valor. 3 menos 2 igual a quê? 5. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Teorema de Pitágoras. Distância de AB. Já vou arrumar aquele D maiúsculo lá, porque é D minúsculo, tá? Distância de AB ao quadrado, né? Porque é teorema de Pitágoras, tudo elevado ao quadrado. É igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Então, todos eles vocês terão que fazer assim. Primeiro, faça essa subtração. Depois, aplica o teorema de Pitágoras. Aí vai ficar 16 mais 1, que é quanto? 17. Tem raiz quadrada de 17? Não. Então, vai ficar apenas raiz quadrada de 17. Ok? Fica desse jeito. Acabou. Opa, aqui não tem ao quadrado mais. Então, a distância de AB é igual raiz quadrada de 17. Vamos fazer a mesma coisa na letra B. Cuidado, que quando eu tenho um número negativo, quem é maior? Menos 1 ou menos 2? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 menos menos 2. Não pode esquecer disso, que vai dar quanto? Menos 1 mais 2. Quanto que é menos 1 mais 2? Menos 3. Não, senhora. Menos 1 mais 2. Ah, tá. Menos 1. Não, senhora. Mais 2? Mais 1, né? Deve 1 e tem 2 para pagar. Você vai pagar e vai ficar com 1 positivo. Aí, no Y, quem é maior? 4 ou menos 3? Quem é maior? 4 ou menos 3? 4. Exato, que 4 é positivo e o 3 é negativo. Então, vai ficar 4 menos menos 3. Menos com menos? Mais. 4 mais 3? 7. Aí, vai fazer a mesma coisa. Elevar tudo ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Vamos lá. Vou deixar vocês fazerem. Não, mas não somava? Tipo, X com X, Y com Y, não era soma? Não. Não? Não. Teorema de Pitágoras. Mas, olha lá na página 31, ó. Subtração. Não tem nenhuma soma aí. É menos. Somar é para calcular a média. Eu acho que você está confundindo. O ponto médio que é soma. Essa daqui é a distância. Eu vou esperar. Vai acabar nosso tempo. Dessa daqui. Aí, depois, quando voltar, eu corrijo, tá? Porque faltam 3... Menos de 3 minutos. 3 minutos. Volta lá, rapidão, por favor. Nicole. Ô, professora, eu sei o que você está fazendo aí. Já apaguei a outra. Fala. O que que é? Não entendi, Felipe. Você falou? O que que você queria ver, Larissa? O negócio lá da B. O que que você quer? Fala pra mim, Ué. É menos 1, menos, menos 2. Que deu 1 positivo. E 4, menos, menos 3. Que deu 7. O resto, eu não fiz mais nada. Obrigada. De nada. O pro, eu tenho que colocar aquele negócio lá, né? Distância, aí, entre parênteses, CD ao quadrado, né? É, tudo ao quadrado. O que que você quer dizer? Tudo ao quadrado? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Vai acabar nosso tempo, mas aí eu já falei, a gente volta, tá? Aí eu faço correção. Aí eu faço correção.